Bota pra tocar nos palidões, Tony Azevedo e Rayan, ao vivo! Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Você tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô trem ruim que faz sofrer É amor de rapariga Que estoura aí trem Tônia Azevedo e Rayan É pressão mundial, viu? Fui amar quem não devia E agora eu tô aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Você tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal E a vida vai me acabar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber E o pai tá bom, viu? Isso é Tônia Azevedo e Rayan Os cara do trem Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Da marquinha da marquinha Da marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Isso é Tônia Azevedo e Rayan Os cara do trem Porque o trem é chonado Vem com nós Música Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Música Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Dô logo atenção Música Eu mando logo a localização Música Hoje vai ter festa no colchão Música E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música Ela dispensa baladas E amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Música Eu sou seu esquema preferido Música É Rayan Não tem jeito meu filho Música Toca nós aí viu papá Música Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Música Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou logo atenção Música Eu mando logo a localização E hoje Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música 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 Vamos simbora Essa é pra tocar Tem boteco de bar Tônia Azevedo Música 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 Ela me bloqueou do WhatsApp Nas suas redes sociais Eu tentando me explicar Ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Pra ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E se ela não voltar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Do carro do ovo E se ela não voltar Eu vou incomodar o povo O que é que a gente não faz Por amor, Tony? Oh, trinchona! Ela me bloqueou do WhatsApp Da sua rede social E eu tentando me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Pra ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E se ela não voltar E se ela não voltar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E se ela não voltar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E se ela não voltar Eu vou incomodar o povo Volta pra tocar no paredão aí, meu filho Isso é Tony Azevedo e Rayan Buscada do trem Vem, só aquela música assim, ó Tá tudo bem Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Diz aí, vem Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Jurei o mundo Jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Tônia Azevedo e Rayan Os cara do trem Ô Trichona, vamos se bom! Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final é tudo bem Ninguém machucaria ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar Já Oh Oh Chora não que passa Tônia Azevedo e Rayan Tônia Azevedo e Rayan Deixando o coração partido Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não pode aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra apagar A marcar no batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas sua consciência tá suja Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra apagar A marcar no batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra pagar a marcar no batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá sujada Chora não que passa! Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não tô brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos de umas cenas fortes E alguém te beijando Alô, ambebe! Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou me dar que segue Segue, suave dona Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não tô brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos de umas cenas fortes E alguém te beijando Alô, ambebe! Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou me dar que segue Então segue, suave dona Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Alô, ambebe! Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou me dar que segue Segue, suave dona Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Vem com nós, vem com nós Os cara do trem Ô trem, chora! Shortinho curto e desviado Tão linda ela passou Viu, viu, assoviou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapa e reclamou Parado, safado Você não tá vendo Que ela tem idade Pra ser sua filha, não Se enxerga, tiozão O corpinho dela E o guardar de trânsito Resercem a mesma função Ela dançando Provocando Vixe, ô nossa senhora Os boys amam O ei chora Tem feitiço Nessa raba Na batida Ela rebola Os boys amam Ela dançando Provocando Vixe, ô nossa senhora Os boys amam O ei chora Tem feitiço Nessa raba Na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora Tônia Azevedo Tônia Azevedo Filha, não Se enxerga, tiozão Se enxerga, tiozão Se enxerga, tiozão O corpinho dela E o guardar de trânsito Exercem a mesma função Ela dançando Provocando Vixe, ô nossa senhora Os boys amam O ei chora Tem feitiço Nessa raba Na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora Ela dançando Provocando Vixe, ô nossa senhora Os boys amam O ei chora Tem feitiço Nessa raba Na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora Os boys amam O ei chora Os boys amam O ei chora Pra mexer na ferida viu Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Tônia Azevedo e Rayan Os cara do trem Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa 7, 5, 9, 8, 2, 6, 6, 0, 4, 8, 4 O Fone do Sucesso Chama lá O trechonar Tomei a saída na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco Passou um caminhão de lixo e me levou Peguei o spray na mão do bicho ator E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu Vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saída na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco Passou um caminhão de lixo e me levou Peguei o spray na mão do bicho ator E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu Vi uma estrela amarela Fiz um pedido Do coração igual dela O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Com o coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Com o coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Que eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Bora meu patrão, nao Produções e Eventos Bora novo do Paredão, bora Edson, bora Val Toca nós aí Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Isso é Tony Azevedo e Rayan Os cara no trem Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Estoura nóis aí, meu filho Vem com nós que a gente também machuca Tony Azevedo e Rayan Os cara do trem O trem chonar Vem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um outro alguém pra te amar E um é pra um é como o sol E um é pra um é como o sol Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o refrão é como dor Chora não, pipa E vem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra não machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber no barril da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um outro alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber no barril da esquina Um dia você vai encontrar Um outro alguém pra te amar E o refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Uh, 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 uh Tá revirando as minhas coisas Usando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de me vigiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Bora meu patrão, pico cabeleireiro Bora cabelo, paredão Toca nós aí, meu filho Tá revirando as minhas coisas O som do meu celular O som do meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de me vigiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja Porque você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca Ô mulher Puta saudade Eu coloquei o rabo entre as pernas Me pedir perdão Acaba saindo pela boca o coração Meu vacilo foi dos grandes Mas meu orgulho é bem maior Eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Que esse sem vergonha aqui mudou Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Volta pra mim que agora vou dar valor Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Que esse sem vergonha aqui mudou Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Volta pra mim que agora vou dar valor Eu coloquei o rabo entre as pernas E eu coloquei o rabo entre as pernas E eu coloquei o rabo entre as pernas E eu coloquei o rabo entre as pernas Volta pra mim que agora vou dar valor Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Que esse sem vergonha aqui mudou Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Volta pra mim que agora vou dar valor Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Hoje eu me machuquei Só pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde em florar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Hoje eu me machuquei Só pra ver se ainda sinto dor Só pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde em florar Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde em florar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói O trem pra tocar na ferida Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio em mim buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo você me usar Vai me usando minha boca e meu corpo Que eu te espero deitada até você voltar Vai me usando que eu deixo Que eu deixo você me usar Vai me usando minha boca e meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio em mim buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo você me usar Vai me usando Vai usando minha boca e meu corpo Que eu te espero deitada até você voltar Vai me usando que eu deixo Que eu deixo você me usar Vai usando minha boca e meu corpo Que eu te espero deitada até você me amar Vai me usando Vai me usando Vai me usando As suas malas que hoje eu vi Tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ô mulher bandida Isso é Tony Azevedo e Rayan Os caras do trem Ô trechonado menino Pode arrumar Pode arrumar a mala Que hoje eu vi tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Mulher bandida Ô mulher bandida Alô minha galera dos paredões Um abraço especial a toda rapaziada que tá sempre com a gente nas redes Alô a turma da cachaça Turma da virita Um abraço do playboyzinho Toca nós aí Tony Azevedo e Rayana Ensaios de verão ao vivo Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Falar a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Falar a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Tônia Azevedo e Rayan Mais chonado do que nunca passei Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol, você, mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço Do dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te amar Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar 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 Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol, você mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço Do dia e o mês, do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Mais uma chonada Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Eu lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que vivi Tanto lutei, me dediquei Pra te ter perto de mim Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do seu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Eu sei que foi feita pra mim Só do seu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é mais Ai, ai, ai Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Ai, 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 ai Se você vem E me faz tão bem Só do seu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feitar pra mim Só do seu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Adoro eu sei o que amar Ai, ai, ai Ainda bem Ainda bem Isso é Tony Azevedo e Rayan Os cara do trem O trem chonar A garrafa de chandon vazia Fiz da solidão minha companhia E assim vou eu Morrendo em mim Estou trancado em casa há vários dias Vendo cartas e fotografias Não aceitei Que é o fim Se for uma crise Isso logo passa Se for brincadeira Já perdeu a graça Desamor agora O que é que eu faça Eu já tentei de tudo E essa dor não passa Eu já não aguento mais Judi e cada dia me dói mais Vem logo amor Eu tô com tantas horas Vê se não demora Por favor Por favor Eu já não aguento mais Judi e cada dia me dói mais Vem logo amor Eu tô com tantas horas Vê se não demora Por favor Por favor A garrafa de chandon vazia Fiz da solidão minha companhia E assim vou eu Morrendo em mim Estou trancado em casa há vários dias Vendo cartas e fotografias Não aceitei Que é o fim Se for uma crise Isso logo passa Se for brincadeira Já perdeu a graça Desamor agora O que é que eu faça Eu já tentei de tudo E essa dor não passa Eu já não aguento mais Judi e cada dia me dói mais Vem logo amor Eu tô com tantas horas Vê se não demora Por favor Por favor Eu já não aguento mais Judi e cada dia me dói mais Vem logo amor Eu tô com tantas horas Vê se não demora Por favor Por favor Por favor Essa é chonada demais Que a gente separou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Você usando Aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa E jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo para você A marca de sol na aliança Do meu dedo mostra Que a gente separou Tem menos de um mês No quarto Ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Você usando Aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar Agora E aí Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente Não ia ter volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu Caí na tentação Fez um estrago feio No meu coração Foi um descuido meu Deixar acontecer Doideira de momento Esse foi meu mal Amanheceu Eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água Foi Machucou e foi cruel Facilei ela Vi um bilhete Escrito O nome de um motel Foi a gota d'água Foi Eu sempre que fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as tuas Nem favo Nem mel Eu fui nocauteado Pela sedução Foi mais forte que eu Caí na tentação Fez um estrago Feio No meu coração Foi um descuido meu Deixar acontecer Doideira de momento Esse foi meu mal Amanheceu Eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água Foi Machucou e foi cruel Facilei ela Vi um bilhete Escrito O nome de um motel Foi a gota d'água Foi Eu sempre que fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as tuas Nem favo Nem mel Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Tô aí Em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando Você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu Quem gostou Quando a gente Fez amor E aí Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se é pra falar de amor A gente fala Tony Azevedo e Rayão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Eu tô aí Em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando Você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Que você me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente Fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp A gente faz amor Bora meu patrão Rigo da Mototaxi Estoura nós aí Tony Azevedo e Rayão Mais uma chonada Mais uma chonada Tony Azevedo e Rayão Buscar o trem Só modão chonada Só modão chonada Não preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Amar é viver Amar é viver Outra enxona Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia A grande magia A grande magia De amar é viver Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tchau.